Olá Ricardo, amigos do Linha Verdade, eu estou aqui neste momento às margens da SC443, que liga o município de Criciúma ao Morro da Fumaça. E nós viemos aqui justamente atender uma reclamação de motoristas que trafegam aqui nesta rodovia e que estão tendo dificuldades, inclusive causando acidentes em razão das atuais condições que esta rodovia está oferecendo. Na última semana, inclusive um acidente que acabou fatalmente tirando a vida de um condutor aconteceu exatamente aqui atrás de mim, nesta ponte, onde está aqui com o guarde-rail quebrado. A principal reclamação é pelas condições desta rodovia, que como falei anteriormente, ela é a ligação do Morro da Fumaça ao município de Criciúma. Esta rodovia é uma rodovia estadual e há cerca de 60 dias atrás, o suplente de vereador de Criciúma, o Paulo da Farmácia, fez um requerimento na Câmara Municipal de Criciúma para entender e saber de quem é a responsabilidade pela execução das melhorias desta rodovia. E é exatamente com ele que eu estou aqui agora, com o Paulo, que passava aqui pelo local enquanto nós estávamos aqui fazendo esta matéria. Até pedi para você, Paulo, pode chegar aqui um pouco mais perto, pedi para que o Everton até pegue bem aqui a estrada SC443, que faz ligação aqui do município de Criciúma ao município do Morro da Fumaça, porque você fez essa solicitação, esse requerimento aqui, porque é uma rodovia que conforme você acompanha nas imagens aqui agora, de apoio captadas aqui pelo Everton Carvalho, é uma rodovia que está com muitos buracos, que acabam colocando em risco, acaba colocando em risco aí a vida e também a segurança dos condutores. Mas fala um pouquinho para a gente, Paulo, sobre esse requerimento e o que chegou, o que acabou tendo de conclusão aí sobre a responsabilidade, sobre a manutenção dessa rodovia estadual. Boa tarde, Tiago, boa tarde aos ouvintes do teu programa. Há mais ou menos 60 dias eu coloquei na Câmara de Vereadores um requerimento pedido para que as autoridades competentes tomassem cuidado com relação à quantidade de acidentes em função dos buracos que tinha nessa rodovia. Há mais ou menos uma semana atrás, como a gente viu na cabeceira da ponte ali, e o carro acabou caindo lá embaixo. Eu fiz esse requerimento na época pedindo para que fosse visto junto com a Prefeitura ou o Governo do Estado para que fosse feita as devidas recuperações. Inclusive, Tiago, eu gostaria de falar também contigo que na época eu pedi também através desse requerimento para que fosse colocado lombadas no próximo bairro que é na Vila Santa Isabel, em frente à linha Anta, e até o momento não foi feito nada. Paulo, mas chegou numa conclusão aqui, alguém já falou alguma coisa, já trouxe algum parecer se será arrumado, porque conforme aqui as imagens do Everton Carvalho, os motoristas, inclusive, eles têm que entrar e andar na contramão para tentar fugir dos buracos. Logo aqui na frente, Everton, você pode filmar onde vêm esses dois carros brancos, tem uma curva, e nesta curva é um trecho muito esburacado aqui da via, que os carros, além de não ter a visão do que está vindo aí logo após ela, eles precisam desviar pela contramão, porque o estacionamento ali, a parte de acostamento também é pequena, o que acaba colocando em risco a vida dos condutores, como já houve aqui também na última semana, esse acidente que um carro acabou fatalmente aqui caindo na cabeceira dessa ponte. Houve já algum tipo de manifestação sobre o conserto dessa via, quando que vai consertar, houve alguma coisa nesse sentido já, Paulo? Não, Tiago, na época foi feito o requerimento, foi pedido para que houvesse uma recuperação, eles simplesmente vieram, taparam ali uns buracos, fizeram aquelas medidas paliativas que eles costumam fazer, mas de concreto mesmo, a gente não teve uma posição ainda sobre o que vão fazer. Meus amigos, muito bem, essa aqui é a SC443, que faz ligação do município de Criciúma com o Morro da Fumaça, e é uma rodovia, uma via que tem muito movimento, como você está vendo, é grande o fluxo de caminhões, é grande o fluxo de veículos que passam aqui por ela, e está toda esburacada, tem muitos buracos aqui na via, na cabeceira dessa ponte aqui há um desnível muito grande, e esse desnível foi o que acabou acarretando, e ocasionando esse acidente aqui, que inclusive aqui a cabeceira da ponte está toda detonada, toda demolida, e o condutor aí fatalmente acabou caindo aqui desta ponte. Então, através aqui mais uma vez, dos microfones da RTV, dentro do programa Linha Verdade, fica o nosso apelo às autoridades competentes. Lembrando, é uma via estadual, é uma SC, a SC443, já aqui no município do Morro da Fumaça, e eu estou exatamente no quilômetro 21, aonde é o trecho mais crítico desta via.